Bom, boa tarde ou bom dia gente, desculpem, 12 do 5, 902 ou 9 do ano, vamos entrar no quarto caso de faturação, que é a faturação do trinômio quadrado perfeito. Vou apresentar o seguinte, um macete básico para faturar um trinômio quadrado perfeito. Primeiro, nós temos que verificar o seguinte, se o trinômio possuir, no primeiro termo, uma raiz quadrada exata, então o que você vai fazer? Vai determinar a raiz quadrada do primeiro termo, no meu caso aqui, x ao quadrado, que é x. vai determinar a raiz quadrada do terceiro termo, então a raiz quadrada do terceiro termo é a raiz quadrada de y ao quadrado, que é y. Ora, mas para saber o resultado dessa faturação, então eu tenho que procurar aqui, no que nós chamamos de termo médio, ou seja, termo médio do trinômio, esse termo médio deverá sempre, eu coloco assim, tm, termo médio, deverá sempre o dobro da primeira raiz encontrada, que no meu caso aqui foi x, vezes a segunda raiz encontrada, meu caso aqui foi y. Ora, ao multiplicar 2 vezes x, vezes y, encontrei 2xy. Esses dois termos aqui são iguais? Sim, automaticamente, a forma fatorada desse exemplo lá, quem será? o valor da primeira raiz, x, mais, vezes mais, mais, o valor da segunda raiz, que é y. Isso tudo elevado ao quadrado, forma fatorada desse meu trinômio quadrado perfeito. Se, por exemplo, o termo médio diferenciar, significa dizer que o trinômio não pode ser fatorado. Eu trabalhei aqui, usei aqui, um exemplo com valor positivo, mas vamos ver aqui, rapidamente. Vou pegar aí, por exemplo, x ao quadrado mais 8xy, x elevado ao quadrado, mais 8xy, mais 16y ao quadrado. Muito bem, vamos lá. Primeiro termo, x ao quadrado, raiz quadrada, de x ao quadrado, é igual a x. Terceiro termo, 16y ao quadrado, então eu tenho 16y ao quadrado. Qual é a raiz quadrada do número 16? 4. Qual é a raiz quadrada de y ao quadrado? y. Aí eu vou para o meu termo médio. Quem vai ser o meu termo médio mesmo? Como eu especifiquei aqui no exemplo lá, o meu termo médio é esse cara aqui. Muito bem, o termo médio do trinômio quadrado perfeito já está dizendo quadrado, né? 2 vezes, então é 2 vezes a primeira raiz, que é x, vezes a segunda raiz, que é 4y. Efetuando, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 4, 8xy. São iguais? São. Então a forma fatorada será quem? Primeira raiz, mais vezes mais, mais. Segunda raiz, 4y. E faço isso elevando-os ao quadrado. Então está aí, ó. O trinômio quadrado perfeito, vocês já viram no ano passado, mas estamos apenas fazendo uma revisão. Beleza? Tá? Então, o oito. Nono ano. Eu quero aí, para vocês, os exercícios da página 78. Esse primeiro 1, 2, 3 e 4. Ok? Página 78. 1, 2, 3 e 4. Nos veremos na próxima aula. Ok? Valeu!